Oi pessoal, meu nome é Carlos Martins, começando aqui mais um Giro de Mercado em 5 minutos, falando do Ibovespa. A gente já atingiu algumas projeções de preço desde a nossa análise, então deixa eu pegar aqui a análise para mostrar para vocês como que está a nossa tabelinha. Então a gente deu compra aqui a 59.930, a primeira vez que bateu nesse patamar de preço. O primeiro objetivo era 60.750 que já foi atingido, o segundo objetivo era 62.050 que também foi atingido. Agora no fechamento do dia 20, sexta-feira foi atingido, 3,54%. Isso quer dizer que o stop sai aqui dos 58.000 e já vai para os 60.750 da operação. E o próximo objetivo, uma vez que a gente já está acima desse daqui, o próximo objetivo é 64.100 pontos dentro da tendência que eu tinha previamente analisado. A gente passou aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho para a gente ver a linha de tendência do ombro-cabeça-ombro invertido. A gente passou hoje para cima da linha de pescoço do ombro-cabeça-ombro invertido. A gente vai ter agora, o objetivo de preço desse ombro-cabeça-ombro é muito legal, porque ele volta lá nos 70.000 pontos. Antes disso a gente tem o 64.000 que estava previsto, aqui é 64.100 pontos, que faz parte do triângulo que a gente está operando. Então está tudo dentro da tendência que a gente está andando. Depois a gente tem um triângulo mais alto, 67.300 pontos, que eu já mostrei também no gráfico semanal, como é que fica. Aqui tem um triângulo no gráfico semanal. E depois a gente tem a nossa mega progressão de preço lá, que é 67.000 pontos. A gente tem a mega progressão de preço nos 71.000 pontos. Lembrando que até o gráfico mensal aqui, a gente tem um triângulo aqui no gráfico mensal do Ibovespa, que já está se encerrando, ele termina no final de fevereiro. Então ele está se encerrando esse triângulo, isso quer dizer que a gente pode sair aqui sim, passar essa linha de tendência que está hoje aqui exatamente nos 67.000, que é a nossa projeção, e passando para cima disso a gente fica livre para subir. E a próxima resistência pelo mensal aqui é 115.000 pontos. É bastante otimista, mas o Brasil é um dos poucos países no mundo onde todo mundo está vindo investir. Então, diria que é uma projeção realista para longo prazo. Curto prazo, com prazo até 64.000. Continuamos com o stop nos 60.750. Vou falar um pouquinho de OGX. Eu preciso mostrar para vocês aqui uma coisa que eu escrevi na OGX há algum tempo. Estou aqui no site do Unibroker, vou ficar aqui nos relatórios. Foi no relatório, se não me engano, aqui do próprio dia 9, aqui na OGX, onde eu escrevi o seguinte. A leitura daquele que será muito difícil para esse papel libertar-se do triângulo semanal. Mas como qualquer lutado, uma vitória seria recomeçada com progressões de longo prazo de aproximadamente 100%, baseada nos preços de hoje. O tal do preço de hoje era R$13,58. A progressão de 5% era R$26,00. Então, a gente já bateu R$16,00 aqui. O nosso suporte agora é R$15,54. Ele está fechando acima do suporte. Hoje é mais um dia que fechou. Hoje pode ser um dia de alta em relação a ontem. Ele fez uma figura feia ontem, na quinta-feira, mas já se recuperou. Mas o papel tem tudo para continuar na tendência que ele está de bater nos R$16,59. Ele tem tudo para atingir esse R$16,59. Ele está, inclusive, em cima da linha de tendência aqui do Fibonacci de 61,8%, que é uma linha muito importante. Uma linha muito parecida com aquela que a Petrobras também está segurando. Só que a Petrobras está na de R$38,2. Eu vou explicar daqui a pouco. Então, a OGX segue dentro da nossa tendência de alta. A Vale 5, que também, cumprindo os seus objetivos, ela bateu aqui no triângulo. Ela montou aqui um sinal de venda dentro do estudo Candlesticks 3 em 1. Para aqueles que gostam de operar Vale e opções de Vale, eu recomendo fortemente que acompanhe o estudo Candlesticks 3 em 1. Além de eu mostrar aqui nas minhas análises, mas é imprescindível que você também acompanhe esse estudo. Até porque ele serve em outros papéis. Um estudo que está disponível em todas as versões do Trader Gráfico, desde o Clássico, que custa R$50,00 por mês, até o Pro, passando pelo Turbo. Todos eles têm esse estudo. No gráfico diário de Vale, é muito bom e funciona muito bem. Ele marcou uma venda ontem a R$41,00. Hoje está R$49,00 praticamente no mesmo preço. Caiu 0,1%. Mas ele encerrou a nossa posição de compra. Então, esse aqui foi um estudo que durante a semana, segunda-feira, lembrando que o giro de mercado que eu fiz antes do Aftermarket, apontava aqui uma compra para o papel. Em R$39,30, essa compra saímos a R$41,16. Certo? R$41,16. Aproximadamente aqui, 4,8%, sem corretagem, lógico, 4,8% de ganho no papel nessa semana. Está baseado em cima desse estudo que é do TIC 3 em 1, que depois marcou a venda 41. Então, o próprio estudo entrou e saiu. Não preciso nem da minha análise, embora eu tenha feito. E Vale estamos de fora, então. E a Petro, que continua no nosso objetivo de R$25,58, ela se curou embaixo do R$24,41. Ela não conseguiu passar. A gente viu nessa quinta-feira ela fechar exatamente aqui, R$24,21. Ela foi muito perto do R$24,41. Hoje ela fechou um pouquinho abaixo, mas ainda acima da linha de tendência do Fibonacci, do Fibonacci Fan, de 38,2%. Da mesma forma que a OGX tem uma linha dessa, só que é a do R$61,8, que a Petrobras também respeitou aqui. A Petrobras respeitou a do R$38,2 várias vezes e agora está testando de cima para baixo. Quicando aqui nessa linha inclinada, ela tende a romper o R$24,41 e ir para o R$25,58. Lembrando que eu já subi o stop dela para R$23,24, o mesmo patamar que a gente teve a compra. Então, a compra passou aqui o R$23,24. No fechamento, a gente fez uma compra aqui no R$23,69. O stop já está bem próximo do sinal de compra dela. E rompendo, fechando acima do R$24,41, o stop já sobe para o preço de compra que foi R$23,69. E batendo no R$25, o stop já passa para o R$24,41. E aí sim, a gente vai subindo para ter os nossos lucros garantidos. Tá bom? E para encerrar, vamos falar um pouquinho do Dow Jones. Estamos aqui com o Dow Jones na tela. Muito bonito. Seguindo dentro das nossas tendências, nossos triângulos comprados. Lembra que ele segurou na linha de tendência do triângulo. Continua subindo. Já está no R$12,700 praticamente. A máxima do dia foi R$699,74. O objetivo dele continua sendo a casa do R$13,000 entre R$13,000 e R$13,500. Que é a progressão dos triângulos de ombro, cabeça a ombro, entre R$13,300 e R$13,700. Então ele vai continuar evoluindo aqui. Todos os nossos sinais comprados, menos a Vale, que já deu compra. Já deu 5% quase essa semana e já estamos de fora. Um bom fim de semana a todos. Um bom fim de semana a todos.